Agora a entrevista com o volante Guilherme Madruga, que também chega como novo volante da equipe do Botafogo. Guilherme, a primeira pergunta, Jorge Vinícius, TV Tati. Madruga, quais jogadores são referências e fontes de inspiração para você, jovem de 22 anos, que atua na posição de volante? É, meu jogador de referência, que assim, desde quando eu comecei a minha carreira de volante, foi o Sérgio Gutschitz, que pra mim ele revolucionou a minha posição, né, que é um cara que acabou com aquele volante pitbull, e assim como ele, também aqui no grupo tem o Souto e o Tariq, que eu espero ganhar muita experiência com eles. A próxima pergunta, Gilmara Guiarca, Rádio K8, Rádio TV. Guilherme, você vem de um time que disputou a última Série A3, né, que é um campeonato difícil. Mesmo sendo jovem, acredita estar preparado para disputar titularidade do Botafogo nas competições futuras? Eu venho me preparando desde sempre para essa oportunidade do Botafogo, que é o time de tradição, de torcida, mas essa decisão é com o Paulo Baier, a única coisa que eu posso afirmar é muito empenho e esforço que eu vou me dedicar. A última pergunta pra você, Marcos Andrés, Boleiros RP. Guilherme, no futebol moderno, a posição de meio campista tem sido praticamente o coringa para os treinadores. Exercem funções defensivas, protegendo a zaga sem a bola. Se transformam em meias, apoiando o ataque com a bola. Jogam em várias posições, como zagueiro, lateral e às vezes na marcação individual de um adversário. Você tem essas características de versatilidade ou é apenas um volante fixo? Eu comecei minha carreira como zagueiro até por conta dessa evolução que eu venho sendo mais usado de volante, mas também já fui usado até de lateral. E a função que vem falando muito é esse box-to-box, né, que é de área a área. E eu tenho evoluído para fazer isso bem, né, quanto defender, quanto atacar.